Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Seguimos com... É uma observação. Seguimos com o Rony. Com a saga do... Vai em breve. Comigo, cara. Pois é. Começar a comprar aí macerati e tal. Pode falar marca? Pode, né? Patrocina a gente. Iga, Iga, desconta esses meninos não tá ganhando aí, né? Eu já tô pesquisando uma faculdade. Rapaz. Meu Deus do céu, cara. E a Joaninha lá gritando, ó. Eita. Tá fazendo o que agora aí, ó? Estamos aqui, estamos fazendo a liberação instrumental nessa área do tornozelo que tá sofrendo bastante por conta da instabilidade. Porra, quem mandou eu estudar, né, velho? Não era pra eu ter estudado tanto, né? Termine aí que eu vou falar a minha... Sim. Fala aí, Gates. Fala aí, Gates. Não, vai. A linha é sua. Bora, Dudu Barros. Marca Dudu aí. Marca Dudu aí. Bora, Dudu. Meu gêmeo. Enfim, já terminou, resumiu, foi? Resumi, é. Só isso. E você, Gates? Eu tô tirando aqui a salada do sanguejo. Porque o rango não tem onde esquentar, papai. Ai, cara. Não, tá quente, porra. Mas é daquele jeito, não é, velho. Não é aquela cozinha que a gente gosta. Tá de hambúrguer, tá de hambúrguer, velho. Vambora. Ai, meu Deus. Me livra de todo mal. Glamour. E aí